Ele virou 1.50 a 4.108 O Gabriel virou 1.50 A Sassá Sabaúda pega a primeira peada do Sabaúlil A 231 tem que trabalhar a montagem É que eu tava muito, não posso A Sassá Sabaúda pega a primeira peada do Sabaúlil A Sassá Sabaúda pega a primeira peada do Sabaúlil Vai com a produtura, vai com a produtura Vai com a produtura, vai com a produtura Vem atrás da alimentação, o lance-filo. Título vai tentar manter a sua gemania no campeonato. Partiu, baixando a pista agora, reta e a minha. Amarra vem, reta do Cacaventa, no Ivo Petra chega. Na reta agora, reta no pit-nei dos dois. Brigando pela quarta posição, Garenichi Alvota, número quatro, é o quarto colocado. Ivo Petra, 77, é o quinto. Vão passar. Já se dirigiu o procedimento de amargada. Obrigado. Já era, valeu, mano. Dois juros. 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 Agora o presidente da confederação. Peço agora uma salva de palmas para o nosso pódio aumentado, as nossas autoridades.